Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive, está. Irmãos, estou aqui na cozinha? Estou louvando a Jesus também. E por que estás preocupado com a enfermidade? Se Jesus já decretou um novo dia, amanhã será um novo dia. Ele vai entrar hoje dentro do seu lar e a tua saúde irá renovar. Amém. Amém.